E nesta sexta-feira já teremos o início dos treinos livres do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1. E para deixar vocês bem informados, vamos trazer neste vídeo os horários da transmissão desse primeiro dia de treinos. Então, para você que não quer perder o início, já deixa adotado aí, pois a partir das 6h20 da manhã, teremos o início do primeiro treino livre com transmissão no canal fechado da Band, o Band Esportes, mas também teremos a transmissão no site da Band e no aplicativo da Band, o Band Play, os dois de forma gratuita. E a partir das 9h50 da manhã, teremos o início da transmissão do segundo treino livre, também no Band Esportes, no site da Band e no Band Play. E aqui no Punch F1, teremos um resumo de cada treino, então já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma informação e também vou deixar no comentário fixado os horários completos desse Grande Prêmio de Singapura. E agora, quero saber para quem vocês estão torcendo para ser o piloto mais rápido nesse primeiro dia de treinos livres. Deixe aí nos comentários para quem vai à sua torcida. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho